Uma ilustração para poder entender o que acaba de ser pedido aqui, porque aqui nós temos o pedido para que a gente faça essa continha aqui, desta matriz e esta matriz. Então, vamos lá. Temos aqui já escrito. Então, como é que é feita a adição de duas matrizes? Bem simples, é só prestar atenção aqui, que ficará a saber já já. Eu tenho aqui N mais P, será igual a quanto? É só observarmos. Eu vou adicionar as matrizes indo de acordo com a localização dela. Isto é, se eu vou adicionar este elemento aqui, vou adicionar com este. Se eu vou adicionar este com alguma coisa, vou adicionar com este e assim vai. Isto é, eu teria aqui 1 mais 0, 1 mais 0. Depois eu terei 0. Então, mais e menos vai dar menos 1, este menos 1. Vou pegar este 0 e adicionar com este 1. Ficarei aqui com 0 mais 1, certo? E agora, vou pegar este 0 e adicionar com este menos 2, que neste caso ficará 0 menos 2. Vou pegar este 1 e adicionar com este 0, ficarei com 1. Ficarei com 1 mais 0. Vou pegar este 0 e adicionar com este 1. Ficarei aqui com 0 mais 1. E, de novo, vamos lá. Pegarei este 0, este menos 3, ficarei com 0 menos 3. Pegarei este 0 com este 2 aqui, eu ficarei com 0 mais 2. Ficarei este 1, com este 0, ficarei com 1 mais 0. Então, qual é a matriz que vai originar aqui? É só fazer com essa continha aqui para ter a matriz N mais P. Simples quanto isso. Então, faremos aqui a continha. Será igual a quanto? Teria aqui 1 mais 0, ficarei com exatamente 1 aqui. Aqui 0 menos 1, ficarei com menos 1. Teria aqui 0 mais 1, ficarei com quanto? Ficarei exatamente com 1. Aqui eu ficarei com menos 2. Aqui eu ficarei com 1. Aqui eu ficarei com 1. Aqui eu ficarei com menos 3. Aqui eu ficarei com 2. E, por fim, ficarei com 1. Então, tenho aqui a matriz. E se nós percebermos lá no que introduzimos, logo ao princípio da aula, perceberemos que é uma matriz 3 por 3 também. O que foi lá descrito desde o início, certo? Couto.